Existe uma falta de investimento histórica no nosso país no começo da vida. Esse amparo que se deve oferecer para os nossos bebês, para as crianças de 0 a 5 anos. E essa falta de amparo compromete o desenvolvimento humano no seu momento mais sensível. Então pensando nisso, apresentamos esse projeto, pode ser intitulado de Voucher Crest ou Procrest, eu, deputado Daniel Coelho, deputado Pedro Vilela, para dar um novo formato de gestão para essa oferta de creche, para atender essas crianças de 0 a 5 anos, otimizando recursos. A gente não pode temer uma mudança nessa gestão, usando do que a iniciativa privada puder contribuir, para dar mais eficiência. O que as pessoas querem é ter acessibilidade e qualidade na oferta de um serviço público. De que forma isso é feito, fica para um segundo plano. Então é um projeto que tem o seu financiamento em uma dedução do imposto de renda, que já acontece de maneira muito semelhante à Lei Rouanet, ao FUNCAD e outros fundos que já usam esse modelo. Então é algo que pensou, nós pensamos o momento econômico que o Brasil vive para dar essa viabilidade e pode trazer um novo espaço de oferta nesse começo da vida. A meta 1 do PNE mostra o desprestígio que a primeira infância tem recebido do poder público. Agora a gente tenta viabilizar um novo formato para dar um resultado positivo nisso. Queblação com o � da Lei Rouanet A tecnologia da Lei Rouanet A tecnologia da Lei Rouanet Amém.